Para a aula de hoje, nós vamos utilizar o fio náutico, esse aqui é da marca Rasteixo, é o de 3mm, tá? Eu vou usar na cor natural, que é praticamente branco, né? E vou usar também o preto, tá? Também nós vamos precisar da alça, essa aqui é uma alça de couro, tá? Já vem com um mosquetão e uma argolinha para a gente fixar na bolsa, essa é uma alça de tira-cola, ela é regulável, ó. Muito linda, tá? É da Bex Acessórios. Temos também o fundo que nós vamos precisar, tá? Esse também é o fundo em couro. Então, como o fundo ele vem assim, ó, sem nenhum furinho, né, aqui, eu mesma vou furar, aqui vou posicionar na régua, certinho, para me colocar as minhas bailarinas no fundo, tá? É opcional, mas eu vou estar colocando quatro bailarinas, porque eu acho que fica mais bonito o resultado. E também o fundo não fica muito triscando na superfície, né? A bailarina evita de estar roçando esse fundo aqui com o uso na superfície onde a bolsa ficar, tá bom? Onde a cliente colocar a bolsa. Além do mais, nós vamos estar precisando da tesoura, da agulha de crochê, a que eu vou utilizar para essa espessura de fio é a 4,5 milímetros, tá? Mas você vai adaptar de acordo com a tensão do seu ponto, se você achar que deve usar a agulha mais, é, maior, você pode usar ou menor, tá? Fica a critério. Porque cada um tem uma tensão de ponto diferente, meu ponto ele é bem largo, assim, bem solto, então eu uso uma agulha um pouquinho menor. Esse espessura de fio dá para usar até a agulha 6, tá? Mas para mim já não fica bacana, por isso eu uso a 4,5 e no máximo a 5. Então, vamos precisar também da etiqueta, se você tiver, tá? Você coloca a sua etiqueta, é opcional. Vamos precisar de alfinetes para ajudar a prender o forro. Também vamos precisar da linha e agulha. Eu tenho um tubo grande, assim, porque eu uso na máquina de costura, tá? Mas você pode comprar um tubinho pequeno da cor que é o crochê, no caso aqui, da cor que vai ser o forro, tá? Porque a nossa bolsa vai ser duas cores, né? Preto e branco, e eu escolhi o forro na cor preta. Esse aqui é um tecido chamado de jaguar. Sempre gosto de usar ele, o pessoal gosta também, usa para fazer cortina, tá? Ele é um poliéster, assim, um pouco grosso, ó, não é muito fininho. E ele é bem bonito, tem esse brilho, né? Leve brilho aqui, deixa o forro mais luxuoso, tá? Mas você fica a critério de usar o tecido que você encontrar, pode ser tricoline, popeline, ou diversos outros aí que tem no mercado, para você forrar a sua bolsa. Então, aqui a gente, ó, coloca assim as nossas bailarinas, eu vou colocar aqui uma com vocês. Eu já peguei a minha fita métrica, medi aqui onde eu queria que ficasse, tá? E marquei, acho que vai dar pra ver aqui que eu fiz uma marcaçãozinha aqui, ó. Então, ela ficou aqui, ó, rente aos três do canto, tá vendo? Do cantinho, um antes, tá? Então, aqui, aí eu pego a própria tesoura, pode ser uma faquinha. Aí você vem, ó, na pontinha mesmo da tesoura. Cuidado com o dedinho lá atrás pra não cortar, tá? Então, você vem, ó, e força assim. Enforçando devagarzinho. E ela vai abrindo o caminho, pronto, já furou. Certo? Aí aqui, eu vou enfiar aqui a minha bailarina. Pra ela ficar aqui na posição onde eu já tinha marcado, né? Que é a posição correta pra ela. Pronto. Aí aqui, ó, eu abro as perninhas dela, pronto. Fica. Ok. Então, é isso, meus amores, já fiz aqui, ó. Só mostrando pra vocês, pra que vocês não tenham dúvida, tá? Então, a gente vai pegar agora o fio. Nós vamos fazer aqui a laçadinha inicial, ó, como eu coloco aqui na minha mão. Aí, eu venho com a agulha aqui por cima, ó. Vou pra baixo, dou uma virada aqui. Aí, eu seguro assim, ó, tá? Pra facilitar o prendo aqui. Pego o fio, ó. Passo aqui por dentro. Pronto, fiz o nozinho inicial, tá? Sempre deixo uma quantidade de perna, da perna inicial aqui, pra poder fazer o arremate, ficar mais seguro. Então, aqui a gente vai pegar o fundo e nós vamos trabalhar dentro desses buraquinhos aqui, tá? Tecer pontos baixos dentro dele. Lembrando que você pode usar o fundo, tanto redondo, como quadrado, como retangular, tá? Oval, da forma que você quiser, contanto que a quantidade de pontos aqui seja múltiplos de oito. Ao redor de toda a nossa peça. Então, vamos lá. Nós vamos pegar aqui, ó, já fiz a laçadinha inicial com vocês. Nós vamos entrar aqui, ó, bem no meio da lateral, e aqui vai ser as laterais da bolsa, né? Então, aqui é algum ponto desses aqui no meio. Então, aqui a gente vai entrar. Vamos fazer, ó, um ponto. Tá? Entrei e fiz o ponto. Então, entro novamente no mesmo buraquinho, puxo o fio e faço outro ponto. Pra cada um desses buraquinhos aqui, eu vou fazer dois, tá? Entro aqui e faço um ponto no próximo e faço o segundo ponto. Agora, chegando aqui no cantinho, ó, eu tenho esse do meio e os dois antes, tá? Nesse aqui e nesse aqui, eu vou fazer, ao invés de dois, eu vou fazer três pontos, tá? Então, aqui, ó, um, dois, e mais um, porque serão três, tá? Então, três pontinhos. No do canto, que esse realmente é o do canto, eu vou fazer só dois. Um, dois pontos. E esse aqui, que é um após o canto, eu vou fazer três também, igual o outro aqui antes dele. Dois e três. Certo? Então, aqui, ó, vem seguindo dois, dois, quando chegar um antes do canto, faz três. No canto é dois, e um após o canto, mais três. Aí, todos esses aqui serão dois pontos em cada um dos buraquinhos, tá? Então, como a minha agulha aqui é uma agulha mais fina, dá certinho pra entrar no buraquinho sem problema algum. Se você for fazer, ah, Daniela, eu quero fazer com outro fio, fio de malha, ou um fio mais fino, né? Você vai ter que adaptar esses pontos aqui, tá? Porque não pode ficar muito cheio e nem um pouco ponto. Então, meus amores, aqui agora, após aqui os três do cantinho, os três buraquinhos, eu fiz dois. E aqui no terceiro, eu vou fazer, ao invés de dois, somente um, tá? Um ponto apenas. Aí, no próximo em diante, eu vou fazer dois. Normal, né? Em cada um dos buraquinhos, sempre dois, tá? E quando eu estiver chegando ali perto do outro cantinho, eu vou procurar o lugar de fazer somente um também. Então, eu vou caminhar mais um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês, tá? Fazer mais esse aqui. Pronto, ó. Então, eu vou explicar. Aqui, ó, o cantinho é sempre aqui, ó. Um antes, o do meio e o do cantinho, e o depois do cantinho, né? Então, depois dele, eu fiz dois. Ó, um buraquinho com dois, outro buraquinho com dois. Aí, no terceiro, é que eu fiz só um sozinho, tá? Então, do outro lado, será a mesma coisa, ó. Então, aqui é os três do cantinho, esse e esse eu vou fazer com dois, e esse aqui eu vou fazer só com um. Certo? Então, a gente vai ter um aqui e um aqui, só com um, tá? No meio deles tem um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco com dois. Então, aqui é com dois e o próximo também é com dois, tá? Somente aquele ali a gente fez com um ponto. Então, vamos lá, o com dois e aqui é o outro com dois pontos baixos no buraquinho. Chegamos aqui no cantinho. Então, um antes do cantinho é com três. Um, dois e três. E um, o do cantinho é só com dois. E após o cantinho, o próximo buraquinho também é com três. Então, vamos lá, um, dois e três, certo? Aqui a gente segue fazendo somente com dois até chegar no próximo cantinho. Então, cada buraquinho a gente vai colocar dois pontos baixos, tá? Então, sempre dois aqui. Chegando aqui, falta mais um, né? Pra chegar no cantinho. Pronto. Então, aqui, ó, no intervalo entre esse canto e outro temos quatro buraquinhos, tá? Então, cada um dos quatro a gente coloca dois pontos baixos. Aí, chegou aqui no antes do cantinho é com três, sempre nos cantinhos vai ser dessa forma. Um antes é com três, tá? O do canto é com dois. E após o canto e depois, né, é com três aqui. Um, dois e três, certo? Agora, aqui desse lado, a gente vai fazer aqui, ó, a mesma coisa que fizemos aqui, tá? Que a gente fez dois, ó. Fizemos dois pra poder chegar um aqui, onde eu fiz só um sozinho. Aí, fiz um, dois, três, quatro, cinco buraquinhos com dois. Depois, cheguei no outro sozinho. E aí, mais dois com dois até chegar no cantinho, tá? Então, primeiro a gente vai fazer dois com dois. Dois buraquinhos com dois pontos. Então, o primeiro. E o segundo. Com dois pontinhos baixos nele. Aí, no terceiro, no próximo, a gente faz só um. Então, fizemos o primeiro só com um. O próximo é aqui, o último é aqui, mais na frente. Então, aqui a gente tem que fazer, deixa eu conferir aqui novamente. Um, dois, três, quatro, cinco buraquinhos com dois pra poder chegar no próximo, que é só um, tá? Então, vamos lá. Então, vou aqui o primeiro. Cada um sempre faz dois, tá? Segundo buraquinho completo. E agora, o terceiro, o quarto e o quinto. Pronto. Agora, chegamos no próximo, que é quando a gente aqui vai colocar somente um. E aqui a gente tem dois antes de chegar no cantinho. Esses dois é com dois pontinhos, opa. Dois pontinhos baixos dentro do buraquinho, tá? Pronto. Então, ficou assim, ó. Após o cantinho, fiz dois com dois buracos. Um, o próximo é com um. Cinco vezes com dois buracos, o outro é com um. E duas vezes com dois buracos. Aí, chegamos no cantinho, onde a gente vai colocar três no que é antes do canto. Então, um, dois e três. No canto é dois. E após o canto é com três. Então, um, dois e três. E aqui a gente vai fazer, ó. Sempre a gente tem quatro nessas laterais. Já fizemos dois. E agora, faltam esses outros dois com dois pontos, tá? Então, um e dois. E o outro, também, os últimos dois da nossa carreira. Então, aqui, ó. Ficou um fundo retinho. Vocês podem notar que ele não está muito cheio de pontos, ó. Por isso que aqui eu só fiz com um ponto aqui, um ponto aqui. Nos cantinhos eu não coloquei em todos os três pontos pra não ficar muito cheio. E ficar a quantidade de pontos que a gente precisa pra nossa bolsa, tá? Pro desenho da bolsa. Então, aqui, se a gente for somar o total de pontos que a gente tem, nós vamos ter, ó. Oito aqui. E mais oito aqui, tá? Aqui, em cada um dos cantinhos, a gente tem oito também, ó. Que é três, com mais três, seis. Com mais dois, oito. Então, oito, oito, oito e oito. E nos intervalos, a gente tem, ó. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, a gente tem aqui, ó, nesse meio, vinte e vinte. Então, a gente somando, ó, oito aqui nesse cantinho, com mais oito, oito aqui da lateral, com mais oito desse cantinho, três vezes oito, dá vinte e quatro aqui. E desse outro lado também, teremos vinte e quatro, que é oito aqui, oito aqui e oito aqui. Então, vinte e quatro, mais vinte e quatro, dá quarenta e oito, com mais vinte do meio, sessenta e oito, com mais vinte desse outro lado, oitenta e oito, tá? Então, deu oitenta e oito pontos, é a quantidade que eu preciso pra o nosso desenho. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o desenho que a gente vai fazer. O diagrama aqui da nossa trabalhada vai ser em ponto conduzido, tá? Nós vamos utilizar, né, as duas cores ao mesmo tempo, o branco e o preto. Que não tá preto, né, mas vamos considerar como preto. Então, aqui, ó, pra vocês entenderem, eu já até coloquei esses números pra vocês entenderem por que que a gente vai precisar aqui, ó. Esse total, a gente tem que somar exatamente a quantidade certa pra poder fazer o trabalhado da nossa bolsa. Porque aqui a gente tem oitenta e oito, e oitenta e oito pontos dividido por oito, que é a quantidade de número fantasia aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, daqui, desse primeiro quadradinho branquinho até o pretinho, deu oito pontos. A partir daqui de antes, repete o mesmo desenho, tá vendo, ó? Então, foram sete brancos e um pretinho. Aqui repete de novo, sete brancos e um pretinho. Então, a daqui até aqui é oito pontos, daqui até aqui mais oito, tá? Então, é de oito em oito pra fazer o desenho desse diagrama aqui, tá? Então, oitenta e oito pontos, que foi o total que a gente tem aqui ao redor da nossa bolsa, tá? De pontos. Oitenta e oito dividido por oito, que é a quantidade que é múltiplo do nosso desenho, vai dar onze, tá? Onze é um número fechado, não é onze vírgula alguma coisa. Então, tá ok. Então, dá onze vezes esse desenho, tá? Ah, Daniela, que se der onze vírgula três, se tu dividir a quantidade de pontos aqui por oito e der onze vírgula três, então, você vai ter que ou diminuir pontos ou acrescentar pontos, porque não pode dar número quebrado. Onze vírgula três, onze vírgula sete, tá? Tem que dar ou onze ou dez, ou dez ou nove, tá? Não pode ser dez vírgula alguma coisa, doze vírgula alguma coisa, tá bem? Pra poder dar certo, tem que você dividir essa quantidade total de pontos, que no meu caso deu oitenta e oito, dividido por oito, porque oito é a quantidade que a gente precisa de pontos pra dar o desenho, então, é múltiplo de oito. Oitenta e oito dividido por oito dá onze, então, tá ok, tá bem? Se você fizer com outro formato de fundo de bolsa, oval, retangular, redondo, você vai ter que adaptar a quantidade de pontos ao final dessa carreira, pra que dê múltiplos de oito. Que quando você dividir essa quantidade de pontos por oito, não dê número quebrado, tá? Tem que dar o número inteiro, ou onze, ou doze, ou dez, ou nove, tá? Não importa qual é o resultado, importa, sim, a quantidade que seja o número do resultado, mas que não seja o número quebrado, tá? Tem que ser o número inteiro. Então, dito isso, explicado direitinho, a gente vai fazer esse desenho, já mostrei pra vocês aqui agora, né? Essa primeira carreira aqui é só em preto, e vamos fazer mais uma carreira só em preto, pra depois a gente iniciar o desenho da nossa bolsa, tá? Então, vamos aqui fazer a união. Ó, já fiz aqui o último ponto. Se você tiver feito aqui certinho como eu fiz, não vai ter nenhum problema com relação à quantidade de pontos, tá? Caso você conte, faltou um pontinho ou dois, você pode acrescentar na próxima carreira só pra deixar certinho, tá bem? Também pode fazer isso. Mas tenta fazer certinho como está aqui. Se você for fazer também um fundo na base oval, né, o retangular, só de pontos mesmo, sem usar a base de couro, aí você vê direitinho, calcula antes, pra que ao final da última carreira do fundo, também dê múltiplos de oito, tá bem? Aí fica a seu critério também a questão da alteração. Você vai ter que contar direitinho, analisar como vai ser feito. Então, aqui, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. Falando sobre a base aqui, né, em couro, eu decidi fazer com ela porque a gente vai usar fio conduzido, é duas perninhas de fio juntas. Apesar do fio náutico ser um fio leve, eu vou tá fazendo fio conduzido, eu não quero que ela fique pesada. Por isso, eu estou usando a base pra diminuir o uso de fio aqui no fundo, tá? Então, se eu vou diminuir aqui, vai ser até mais rápido que eu vou fazer a bolsa, né, e eu vou economizar no fio e não vai ficar tão pesada a bolsa. Na verdade, nem vai ficar pesada, mas se eu for fazer aqui, por exemplo, o fundo todo no crochê, é mais fio que eu vou utilizar, então vai ter um peso a mais, tá bem? Por isso, eu escolhi fazer e ensinar pra vocês com o fundo, é a base aqui em couro. Muita gente já me pediu também, e aí eu trouxe pra vocês um tutorial aqui, né, com o fundo em couro. Então, vamos lá, aqui a gente vai puxar o fio, tirar a agulha, nós vamos procurar aqui o segundo ponto, ó, vou mostrar aqui mais de perto. Esse é o primeiro, esse é o segundo, então, o segundo ponto está aqui, o que nós fizemos. Você vai entrar atrás do segundo com a agulha, em cima do ponto, tá? Pegar o fio, colocar na agulha e puxar lá pra trás, certo? Agora, a gente vai procurar onde o fio passou, ele tava aqui e passou pra cá, então, aí embaixo de onde ele passou, tá, ó, você entra com a agulha, coloca a agulha na laçadinha, puxa o fio que vem do novelo, ajustando, pega o fio e passa aqui por dentro e por baixo desses pontos, ó, do jeito que a agulha veio, você vai trazer o fio. Dá uma subidinha, faz aqui o primeiro ponto, tá? É uma corrente que equivale ao primeiro ponto alto da próxima carreira. Então, como eu falei pra vocês, essa próxima carreira vai ser só ponto alto, ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Então, pra cada um dos pontos, ó, o próximo ponto é esse, eu entro e faço um ponto baixo. Falei ponto alto, né? É ponto baixo, tá, gente? Então, pra cada um dos pontos, eu entro e faço um ponto baixo, tá? Nos cantinhos, como é que vai ser? Também é só ponto sobre ponto. Não vamos fazer nenhum aumento, tá? Porque ao final dessa carreira, eu tenho que continuar com meus 88 pontos. Então, eu vou lá fazer aqui toda a minha carreira, ponto baixo em cima de ponto baixo, sem nenhum aumento. Então, aqui eu estou quase terminando aqui a minha carreira, ó. Se eu estiver quase terminando, vou pegar a perninha inicial, que é essa aqui, vou colocar pra cá, pra mim trabalhar já arrematando ela, tá? Então, eu vou seguir fazendo, ó, só que ela vai ficar no meio do ponto. E aí, você vem e faz o ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar já prendendo ela aqui, ó, no crochê. E depois, gente, vai só queimar a pontinha, colar, ela já fica arrematada. Então, eu estou fazendo um ponto pra cada ponto de vasa aqui, conforme eu venho ensinando pra vocês, tá? Então, aqui tá faltando dois pontos, ó, um e o último ponto. Pronto, a perninha inicial, ó, já tá arrematadinha. Já ficou escondida aqui, depois eu vou só colar a pontinha, tá? Pra ficar presa. Então, fiz aqui meu último ponto. Agora, a gente vai fazer a mesma união, tá? Ó, vamos entrar, subir. Aqui o que a gente vai fazer, ó, pegar atrás do segundo ponto, sempre atrás do segundo. Você entra de trás pra frente, pega a laçada, coloca na agulha e passa ela lá pra trás. Passou, tira a agulha, aí você vai procurar um, é aqui, ó, que ela passou, tá? Então, você vem aqui abaixo da laçada que ela passou, coloca a agulha dentro, ajusta, pega o fio e passa aqui por dentro. Traz aqui pra frente, faz a altura aqui do ponto e faz o ponto, tá? Então, fizemos a união e o primeiro ponto da carreira. Aqui, o que nós vamos fazer, nós vamos iniciar aqui, ó, nesse trabalhado aqui, tá, ó? Então, será um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete pontos em branco e um ponto no preto. Cada quadrado desse aqui é um ponto baixo, tá? Equivale a um ponto baixo pra cada quadradinho desses. Então, são sete pontos baixos e um ponto, é, sete pontos baixos brancos e um preto. Mais sete brancos, um preto, sete brancos, um preto, até finalizar a nossa carreira. Então, como a gente tá no preto, eu vou iniciar aqui do preto, tá, ó? Que é desse aqui. Então, eu faço apenas um preto e já vou fazer sete brancos. Então, a gente vai pegar já o fio branco, vamos colocar ele em cena aqui, né, agora. Olha, eu vou fazer assim, eu vou deixar essa coisa aqui, esse gráfico aqui na tela, ampliar e vocês tiram um print. Tá? Tiram um print aí pra vocês terem com vocês ele aí, tá? Então, agora a gente volta fazer aqui o nosso trabalhado. Então, aqui, ó, estou fazendo esse primeiro ponto aqui, tá? Tá vendo o ponto sozinho, o preto? Então, eu fiz ele. Próximo ponto é branco, que eu vou fazer sete vezes o ponto branco. Então, ó, não finaliza a carreira. Do jeito que tá aqui, o primeiro ponto, eu já finalizo com o branco, tá? Porque se eu finalizar com o preto, eu vou ter o preto e não o branco pra começar a fazer lá. Então, por isso eu vou finalizar o ponto com o branco. Vou deixar essa quantidade de fio aqui pra me arrematar na perninha inicial, ó, do jeito que tá aqui, eu puxo, tá? Não precisa fazer laçada inicial, não. Então, finalizei o ponto com o branco. O próximo eu já entro, ó, e vou fazer com o branco, tá? Mas, antes disso, eu vou mostrar pra vocês que eu vou tá trabalhando com esse por dentro pra ir arrematando, que é a perninha inicial. E o preto vai tá também conduzindo por dentro, tá? Não posso deixar ele de lado lá, não. Tem que vir junto com o ponto. Pra quando chegar a vez de fazer o preto, ele tá aqui a linha pertinho pra fazer o ponto. Então, vamos lá. Pego aí a laçada branca, ó, que vem o fio que vem da agulha, puxo, que é o próximo ponto, e faço o ponto fechando com o branco, tá? Então, um ponto preto, um ponto branco. Mas são sete brancos, então, vamos continuar. Então, dois, tá vendo? Eu tô arrematando o preto, ou arrematando o branco e caminhando com o preto. Três, quatro, cinco, seis, sete vezes, né? Então, vamos lá. Sete. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, esse que é o sétimo. Então, o último ponto em branco, quando eu for trocar pro preto, eu não posso finalizar ele com o branco. Eu tenho que finalizar já com a próxima cor, que é o preto. Então, eu pego o fio preto e passo aqui pra finalizar o ponto branco com o preto, tá? Então, esse fio que eu já arrematei, eu deixo ele lá pra trás ali, ó. Pra depois eu fazer o arremate final dele. Então, aqui, eu tenho apenas um ponto em preto. Aí, eu venho aqui pro próximo lugarzinho, um buraquinho, ó. Vou fazer esse um ponto em preto, tá? Mas o próximo ponto é branco. Então, por isso, eu não finalizo com preto, eu finalizo com branco. Certo? Então, fechei o ponto em preto, mas finalizando ele com branco. Aí, agora, eu vou fazer mais sete em branco. Então, vamos lá, um, dois, sempre é o ponto em cada ponto de base, tá? A partir daqui em diante, ninguém faz mais nenhum aumento. É só ponto sobre ponto. Então, ó, vai ficando assim, ó. Tá? Aí, aqui, ó, três, né? Quatro. Eu tô caminhando com preto por dentro, conduzindo ele pra poder fazer, usar ele quando precisar. Então, quatro. Cinco. Deixa eu ver, eu tenho seis. Seis. E o sétimo e último. Então, no sétimo, que é o último, ao invés de eu pegar o branco pra fechar, eu pego o preto, tá? Então, fecho o ponto com preto. Vou ajustar aqui. Aí, faço o ponto preto. Vou finalizar com branco, porque o próximo ponto já é branco. Se eu fosse fazer vários pretos, então, eu continuava finalizando com preto pra poder continuar com preto aqui na agulha, tá? Mas aqui, o próximo é branco, ó. Com essa carreira, é sempre assim. É um preto, sete brancos. Um preto, sete brancos. O que vocês têm que lembrar de fazer é que quando for trocar, quando for fazer o último ponto daquela cor, já finaliza o ponto com a próxima cor que vai ser trocada, tá? No caso, aqui, ó, quando a gente for fazer o último ponto, que já tá o quê? Três, seis. Ó, o último ponto em branco, que é sete. Aí, eu já pego o preto pra finalizar o ponto com preto. Aí, faço o ponto preto, que só é um, eu já finalizo com o branco. Ó, certo? Aí, eu vou continuar fazendo os sete em branco. A gente vai fazer isso por toda a nossa carreira. Então, vai dar super certo, porque a gente já contou antes e sabe que tá dando aqui múltiplos de oito certinho, tá? Então, eu vou fazer, ó, tá ficando assim, bem bacana. Então, ainda não está fechando, né, apesar da gente não fazer aumento, mas é isso mesmo, porque essa quantidade de pontos aqui tinha bastante pontos juntos. Então, ela vai ficar, realmente, um pouquinho maior do que esse fundo, né, do que essa largura, esse comprimento aqui do fundo. Então, ela vai começar a subir a partir da próxima carreira, que ela vai começar a subir um pouquinho mais, tá? Então, eu vou fechar a carreira e já retorno com vocês, e vou sempre tá fazendo, conforme eu ensinei pra vocês, sete brancos e um preto, tá? Fazendo a troca aqui, na hora correta vai dar super certo. Então, eu estou aqui finalizando. Ó, minha carreira. Então, sempre tem sete pontos brancos, um preto, sete brancos e um preto, até chegar aqui ao finalzinho, onde eu vou ter apenas o último ponto. Eu já fiz três, seis brancos, falta mais um branco, né, que é o sétimo e último, tá? Então, eu venho aqui, então, antes de finalizar, eu vou analisar agora qual será o meu próximo ponto. Como já é o último da carreira, então, o próximo ponto da próxima carreira, tá? Toda vez o ponto vai cair em cima do primeiro, o próximo da carreira vai cair em cima do primeiro dessa carreira anterior. Então, porque aqui, no caso, começou com preto, o próximo vai ser em cima desse preto. Qual a cor que tem que ser? Então, a gente fez esse, né, ó, que é o preto. Então, o próximo vai ser também em cima dele, preto. Então, eu tenho que finalizar esse branco aqui já com a cor preta, tá? Então, eu já pego aqui o preto, ajustar aqui, finalizo o branco com preto, tá? Aqui eu vou fazer a união com preto, então, eu puxo aqui o fio, é a mesma união, tá? Ó, pulo o primeiro ponto, eu entro atrás do segundo, de trás pra frente, pego o fio e passo lá pra trás. Certo? Passei. Então, eu venho com a agulha aqui debaixo, de onde a laçada passou. Aqui, coloco a agulha dentro da laçada, ajusto. E aí, como eu vou começar o ponto com preto, tá ok, já começo aqui com preto. Então, aqui, ó, já faço o primeiro ponto em preto, certo? Porém, o próximo ponto é branco, então, antes de finalizar, eu já venho finalizando o primeiro ponto com branco, tá? Porque o próximo é branco. Nessa carreira, a gente vai estar fazendo, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis brancos e dois pretos. Aí, seis brancos, dois pretos, seis brancos, dois pretos, sempre assim. Então, vamos fazer o nosso seis brancos já conduzindo o fio preto, tá? Então, ó, um, dois, deixa eu puxar aqui, tá enganchando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, aí são seis, então, o sexto ponto eu já troco para a cor preta, tá? Então, fiz aqui seis pontos. Agora, nós vamos fazer dois pretos, então, um e dois. Primeiro preto fica em cima de um branco e o segundo em cima de um preto, igual está aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, como eu vou trocar para o branco, eu já finalizo ele com o branco. Então, eu pego aqui o fio branco. Pronto, fiz os dois pretos, finalizo com o branco, que eu vou fazer agora seis brancos, tá? Então, faço aqui os meus seis brancos, já troco para o preto. A partir dessa carreira, vai começar a fechar um pouquinho mais, tá? Sempre que você for também, ó, por exemplo, aqui, deixa eu ver quantos eu já fiz, cinco. Vou fazer aqui o sexto. Quando eu for mudar aqui para o preto, eu dou uma puxadinha, ó, para ele ajustar um pouquinho, tá? Não muito, tá? Só um pouquinho mesmo. E aí, vou fazer os dois pretos, porque daí ele vai fechando mais um pouquinho e não vai ficar folgado lá dentro do preto, tá? Vou até dobrar assim, para facilitar aqui a minha produção. Então, aqui, ó, dois pretos, então, um. E o segundo, como eu já vou trocar para o branco, eu já troco aqui para a linha branca, tá? Certo? Aí, aqui, eu venho fazer os seis brancos. Quando eu estiver finalizando o sexto branco, já troco para fazer os dois pretos. Então, sempre dessa forma, tá? A gente vai ajeitando, fazendo os pontinhos aqui. Fio conduzido, gente, não dá para fazer com pressa, viu? Infelizmente, é um trabalho que a gente demora um pouco mais para fazer. Porém, o resultado fica incrível, né? Desenho maravilhoso. Então, aqui, ó, eu vou fazer o último em branco, já venho trocando para o preto, certo? Aí, venho aqui, ó, dois pretos, um e dois. Como o próximo é branco, já venho finalizar com branco. Então, eu vou fazer aqui os meus seis brancos. Sempre dessa forma, até completar a nossa carreira, a gente vai ter dois brancos, perdão, dois pretos, seis brancos. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui chegando, ó, ao final da segunda carreira. Vou fazer aqui os últimos pontos. O último ponto, na verdade, né, é em preto. Eu até troquei para a cor preta. Finalizei o branco em preto, agora eu entro aqui e faço o último em preto. Porém, eu vou analisar aqui qual será o próximo ponto da próxima carreira. No caso, o primeiro ponto, né, da próxima carreira, ó. A carreira que a gente tá começando, eu vou marcar um X aqui, só pra vocês terem noção. Então, é sempre aqui que a gente começa, tá? Todo início de carreira vai ser sempre aqui, ó. Aqui, 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 tá? Então, já fizemos a primeira, já fizemos a segunda. A terceira carreira vai começar em quê? Em branco, tá? Então, eu vou finalizar com branco ao invés de preto, certo? Porque esse aqui é o último ponto, ó, dessa carreira. Então, finalizo com branco, porque o próximo ponto, tá? Primeiro ponto da próxima carreira é branco. Então, a gente vai ter que estar sempre olhando pro nosso gráfico, se baseando pra ele, tá? Todo final de carreira, a gente tá sempre olhando pra não errar. Então, aqui, ó, eu puxo a laçada, entrei aqui atrás do segundo ponto, o primeiro é preto. Então, atrás do segundo é o branco. Puxei, ajusto, ajustar aqui que tá folgadinho. Entro aqui onde a laçada passou, que é aqui, ó. Coloco a agulha dentro da laçada lá atrás, ajusto, não deixa folgado, tá? Puxo e faz aqui o primeiro ponto da nossa terceira carreira. Então, fizemos aqui o primeiro ponto. Então, aqui, ó, que é esse aqui, já vou marcar um xizinho que a gente fez. Então, nessa carreira a gente vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis brancos e dois pretos. Mesma coisa que a outra, só que é em posições diferentes. Então, vamos lá. Bom, já vou puxar aqui o preto pra ir conduzindo ele. Então, um, no caso é o dois, né? Três. Vou botar aqui mais pra ali. Três. Quatro. Ó, se você quiser que esse preto apareça menos, você pode colocar ele mais embaixo, assim, ó. Tá vendo, ó? Não deixa ele ficar muito no meio. Então, ele ficando aqui, aí, conduzindo ele mais embaixo, ele não aparece tanto. Então, cinco, são seis, né? Então, sexto a gente finaliza já com a cor preta. Certo? A gente vai fazer dois pretos. Então, um. E dois. Aí, o próximo já começa com branco. Então, vamos fazer mais seis brancos. Então, toda a nossa carreira vai ser dessa forma, tá? Então, vamos fazer seis brancos, dois pretos. Seis brancos, dois pretos. E a posição aqui mudou um pouquinho, mas é a mesma quantidade de cada cor. Igual da carreira anterior, tá? Então, aqui eu fiz quatro. Cinco. E o sexto, eu ajusto o preto, pego o preto e faço passando aqui. Fecho o ponto branco com preto. Eu vou fazer os dois em preto. Então, um. Dois. Já vou finalizar com o branco. Olha, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Como é que eu pego o fio? Tá vendo que o meu novelho do branco tá pra cá. E o novelho do preto tá pra lá, tá? Tá nessa posição aqui lá na bancada. Então, como ele tá pra cá, eu vou pegar o branco assim, ó. Certo? E aí, vou fazer, ó. Quando eu for fazer, trocar pro preto, vou mostrar pra vocês. Vou fazer aqui os seis em branco. Pra mostrar como é que eu faço a hora de pegar o preto. Pra que não dê nó, né? Porque a intenção que eu tô explicando aqui pra vocês é pra que não dê enrolada ali no fio. Fique enrolando no outro e atrapalhando aqui na hora da gente fazer os pontos. Então, ó. Vou fazer aqui mais um. E o sexto em branco. Então, quando eu for trocar, nota que o branco tem que sempre ficar pra cá. Porque o mais fácil de eu fazer é pegar o preto assim, né? Mas ele não tá pra cá o novelo. O novelo tá pra lá. E o branco é que está pra cá. Então, a posição é essa. Certo, ó. A posição. Deixa eu ajeitar aqui. Isso é isso mesmo. Bom, ajeitei assim, ó. A posição do branco fica assim, a do preto assim. Porque eu olhando pro novelo lá embaixo, que não dá pra mostrar pra vocês. Dessa forma aqui, ele não fica entrelaçado, tá? Ele fica certinho. Então, como eu tento pegar o preto, eu não vou pegar ele. Eu vou pegar ele do jeito que tá aqui, ó. Tá? Ele vindo de lá pra cá. E não ao contrário, ó. Deixar assim e pegar assim. Porque o branco não tá pra lá. O banco tá pra cá. Então, eu tenho que deixar na ordem que tá o novelo no chão. O branco pra cá e o preto tá pra lá. Então, eu pego dessa forma. Porque daí não vai ficar enrolado esses dois fios lá embaixo. Só pra esclarecer isso aqui pra vocês. Porque é uma coisa que eu aprendi sozinha, né? Pra facilitar a minha vida. Porque quando a gente tá trabalhando, principalmente com mais cores, a gente tem que ter essa noção. Pra não ter essa enrolada de fio lá embaixo. Que atrapalha muito na hora da gente fazer o nosso trabalho. Então, aqui eu já vou finalizar com o branco o segundo ponto. Então, o branco tá pra cá. Então, tá do jeito que tem que ser mesmo. Vou pegar o fio e finalizar com o branco. Aí, eu venho trabalhando aqui o preto, ó. Ou, perdão, o branco. E arrematando aqui, conduzindo, na verdade, o preto. Então, eu vou fazer aqui os meus seis pontos. Cinco. E seis. E na hora de fechar, ó. O branco tá pra cá, né? Que é o lugar dele mesmo. O preto fica pra lá. Então, eu pego do jeito que tá aqui, ó. Certo? E aí, eu vou conduzindo o branco e fazendo o preto. Então, é dessa forma que eu faço. Vamos fazer aqui toda a nossa carreira. Deste jeito, tá? Seis brancos. E dois pretos.